A Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa, FAPASA, comemora 20 anos. São duas décadas de atuação, buscando garantir mais qualidade de vida aos seus participantes, assistidos e beneficiários. É tempo de celebrar a solidez desta entidade, que cresce com eficácia e resultados positivos. A FAPASA é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, instituída como pessoa jurídica de direito privado pela empresa baiana de águas e saneamento SA Embasa, sua principal patrocinadora. Iniciou suas atividades em 27 de maio de 1996. A Fundação tem como principal objetivo oferecer aos seus participantes a possibilidade de capitalização de recursos para que, após determinado período, estes possam auferir uma renda que lhes garanta um melhor padrão de vida. Planejar a aposentadoria e garantir um futuro bem-sucedido depende das escolhas que se faz no presente. O benefício da previdência complementar tem papel fundamental na aposentadoria. Quando jovens, somos imediatistas e muitas vezes não nos preocupamos com a aposentadoria. Mas, em algum momento, vamos ter que parar de trabalhar. E é preciso organizar as finanças, começando com o equilíbrio do orçamento doméstico. Para ter segurança no presente e no futuro, é essencial ter o hábito e a disciplina de acumular reserva, visando concretizar objetivos. A FABASA conta hoje com um total de 5.181 participantes nos dois planos de benefícios que administra, sendo ativos, assistidos e beneficiados. A fase de capitalização é a fase de contribuição mensal e também contribuição voluntária. Portanto, o que vamos ganhar no futuro é diretamente proporcional ao que acumulamos na ativa. Segundo pesquisa, a previdência complementar ainda é o benefício menos valorizado na classificação entre plano de saúde, vale-transporte, vale-refeição e outros. A falta de conhecimento financeiro e de cultura presidenciária do brasileiro são fatores que impedem o acúmulo da poupança no longo prazo. Mas, com a expectativa de vida e maior longevidade, é preciso se preparar hoje para manter uma vida digna e confortável no amanhã. Com a segurança da previdência complementar bem planejada, vamos cuidar do pós-carreiro. Temos que nos preparar para esta nova fase da vida. É importante que o físico, o mental, o emocional e o espiritual estejam em harmonia para aproveitar os bons momentos de lazer. Nosso trabalho no presente se traduz no amanhã com segurança e tranquilidade para muitas famílias. Parabéns a todos os fabavianos por estes 20 anos acreditando e construindo um futuro melhor. A fundação funciona no quarto andar do edifício America Towers, localizado na rua Alceu Amoroso Lima, na região da Avenida Tancredo Neves. Hoje, o Centro Financeiro da capital baiana. Na moderna sede, seus colaboradores atuam para garantir a solidez da carteira de investimentos da FABASA, proporcionando rentabilidade aos recursos dos participantes. É com responsabilidade e grande satisfação que temos a missão de cuidar dos investimentos da FABASA. Nosso principal objetivo é garantir de forma consistente o poder de compra dos recursos dos participantes. Quando a FABASA foi criada, o seu patrimônio era de R$ 6,4 milhões. Em 2016, já ultrapassamos a marca de R$ 0,5 bilhão. A solidez e a rentabilidade dos nossos planos se mostram nos números. Este ano, incrementamos a estratégia de investimentos e, no primeiro trimestre, acumulamos uma rentabilidade de 4,82%, nada menos que 115% acima da meta atuarial e 148% acima do CDI. É importante frisar que temos colaboradores qualificados, uma equipe comprometida para atender aos anseios dos participantes, garantindo a longevidade da nossa FABASA. A gestão da FABASA conta com o Conselho Deliberativo, formado por seis membros titulares e seis membros suplentes, o Conselho Fiscal, com quatro membros titulares e quatro membros suplentes, e a Diretoria Executiva. 50% dos membros do Conselho Deliberativo e 50% dos representantes do Conselho Fiscal são escolhidos pelo voto direto dos participantes da Fundação. Os outros 50% são indicados pela patrocinadora. Trazados amigos, a FABASA comemora, com muita alegria, esses 20 anos de atuação. Mais gratificante que a celebra essas duas décadas de história é saber que a Fundação está construindo um futuro mais digno para tantas pessoas. Nosso trabalho, realizado com afinco, dedicação, transparência, é voltado a nossos milhares de participantes. Eles são a razão de existir da nossa Fundação. Para ter uma ideia, em todo o país, apenas 3,3 milhões de pessoas participam de planos de entidades fechadas de previdência complementar. Portanto, é necessário reafirmar o privilégio dos colaboradores da Embasa e da FABASA em contar com benefício real e tão importante para a garantia de um pós-carreira com mais qualidade de vida. Estamos orgulhosos com o desempenho e com a solidez da nossa Fundação conquistada ao longo dessa trajetória. Hoje, ao completar 20 anos, a FABASA mostra que o sonho tornou-se realidade. Estamos determinados, motivados, rumo a novas conquistas nas próximas décadas. Estamos prontos para o futuro. Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa FABASA 20 anos, construindo um futuro melhor.